Gente, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui ao Centro Cultural Livraria, Biblioteca, Casa dos Amigos, Tapera Taperá. Quero agradecer imensamente ao Antônio, pedir uma grande salva de palmas. Na qual, ele cumprimento toda a equipe aqui do Tapera, sempre muito gentis, muito acolhedores. Esse projeto também se viabilizou graças ao apoio do Tapera, então a gente não poderia deixar de fazer o primeiro lançamento aqui na capital em outro espaço que não fosse aqui. Depois eu vou contar outras histórias, junto com o Antônio, do livro, que tem a ver com o livro, mas vou deixar para daqui a pouco. Queria aqui já agradecer também, pedir uma grande salva de palmas para a minha querida amiga, companheira de luta de muitos anos, que é assistente social, que é uma feminista combativa, da grande Jabaquara, da Vila Joanísia. Como é que é o nome da avenida lá? Iervante. Avenida. É, isso. O resto eu não sei falar, não. Avenida Iervante. Que sabor, Juquinha. Querida Luciette Silva, que vai aqui partilhar um pouco dessa roda de conversa. Bom, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o livro, como é que ele foi concebido, sobre os temas que a gente está trabalhando nessa obra. Depois também a Lu fazer alguns comentários, algumas... Deixar aqui algumas palavras. E depois a ideia é a gente abrir para intervenções, questões. No último sábado, nós lançamos o livro... O primeiro lançamento foi lá em Budazartes, no nosso quilombo, na sede do Círculo Palmarino. Foi um encontro incrível, casa lotada, cheia de gente. Um debate maravilhoso. E falar um pouquinho dessa obra antes. Também queria fazer alguns agradecimentos aqui, além do Tapera. Também agradecer, eu estava contando um pouco ali para as meninas como que a gente pensou esse livro. E eu disse lá em Bu, e volto a repetir aqui, talvez fosse há 10, 15 anos atrás, não seria possível construir um livro da forma que esse livro foi construído. Então, esse livro foi construído 100% de forma independente. Então, quero muito agradecer os parceiros que fizeram isso ser possível, que é a Zaya Comunicação, que fez toda a diagramação, a arte da capa, toda a identidade visual desse projeto, desse projeto gráfico. Então, agradecer na figura do Cláudio, o Zamboni, o Dongo, popularmente conhecido como Dongo, e o Luciano, que foram as figuras que deram vida a esse projeto gráfico. Então, agradecer imensamente a eles. Agradecer dois grandes parceiros também, que tiveram a paciência de ajudar na revisão do livro, que foi o nosso amigo Raíldo Pinheiro, que é um companheiro lá do Círculo Palmarino, lá da região do Macedônia, estudante formado em Letras, estudante de Direito, um grande militante. Também o nosso grande amigo Rodolfo Viana, que é doutorando aí em comunicação, um grande parceiro da luta também, e que teve o prazer de me ajudar nesse projeto. E também não poderia deixar de agradecer o nosso querido professor Denis Oliveira, que me deu a honra de prefaciar o livro com um prefácio que me deixou bastante comovido quando li pela primeira vez, porque o Denis, falei isso para ele no sábado, ele esteve lá com a gente, não pôde estar aqui hoje, está dando aula, mas disse, e volto a repetir, que, para mim, o Denis é um dos principais intelectuais da atualidade, e um intelectual orgânico, intelectual que não está preso aos muros da academia, mesmo tendo atingido o grau máximo que a academia pode oferecer, que é a livre docência, mas é uma figura que não está presa aos muros acadêmicos da USP, que nós sabemos tudo o que ela representa para o bem e para o mal, mas um intelectual orgânico que está o tempo todo com o pé no chão, está lá fazendo trabalho comunitário na São Remo, está lá dando aula na graduação no primeiro semestre, colocando os alunos lá na comunidade para fazer jornalismo comunitário, que constrói a rede de quilombação, que está nas lutas, nas principais lutas nossas, então, é um motivo de muito orgulho poder ter um prefácio do Denis, com certeza engrandece muito essa obra, ter essa participação. Esse livro, ele surge, aí, voltando ao Antônio, o Antônio é um pouco culpado da construção desse livro, né? Um dia eu vim aqui fazer uma visita para ele, estava eu e o Bira, e a gente veio conversar, o Antônio sempre muito gentil aqui, sempre abrindo o espaço da Tapera para fazer eventos e tal, e eu vim aqui conversar com ele para a gente fazer algumas atividades aqui, usar o espaço para pensar algumas atividades, e aí ele me contou uma história e tal, falou, pô, tem um amigo aí que lançou um livro, que é uma coletânea de textos e tal, e tal, e é muito legal, assim, e você escreve bem, eu acho que seria uma oportunidade bacana juntar, publicar um livro e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, poxa, quem sabe um dia, né? E aí, um pouco depois, saiu uma uma publicação organizada pelo Denis, que é A Luta contra o Racismo no Brasil, né? E ele me convidou, é uma coletânea também de artigos, e eu tive a oportunidade de escrever um artigo chamado A Cultura, A Cultura Periférica, Cultura Periférica, Cultura de Resistência. E aí, no lançamento desse livro, que foi um debate, inclusive, uma conferência, opa, que foi uma conferência com o professor Cabenguele Munanga, lá no auditório Freitas Nobres, lá na na faculdade de jornalismo da ECA, E, na oportunidade do lançamento, o livro, ele é editado pela Editoras Fórum, da revista Fórum, o Renato Rovai, da revista Fórum, me convidou, naquele momento, para ser colunista da revista Fórum. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a escrever de forma, obviamente, você tendo um espaço para escrever, isso acaba te estimulando a produzir mais artigos. Porque, antes, eu também produzia, eu sou jornalista, gosto de escrever, etc., mas era sempre uma luta na hora de poder publicar, porque eu até brinquei lá em Bu, não adiantava nada eu publicar no meu blog e só eu e meu pai compartilhar o artigo. Ia ser legal, mas não ia ter uma audiência. Então, eu ficava batalhando ali com os jornalistas livres, com o Mídia Ninja, com o Alma Preta, que é do nosso parceiro Pedro Borges, que também é um grande parceiro, com o Guelé 10, com, enfim, com sites de maior repercussão, brigando ali, publica um artigo aí, tem como, não sei o quê. E ficava naquela expectativa. E aí, quando criou essa oportunidade de escrever para fora, aí começa também a criar essa oportunidade de poder ter uma produção que justifique construir uma obra. E aí, eu, já no final do ano passado, tive essa ideia de juntar essa produção de artigos em uma obra que resultou um pouco nessa construção. Então, são 32 artigos, eu resgatei alguns artigos que eu tinha escrito anteriormente à revista Fórum. O primeiro artigo é A Morte que Não Comove, que foi escrito no final de 2014. Ele foi publicado originalmente num site que nem existe mais, que é SP Express, mas ainda acha no site da Guelé 10, em outros sites. Desculpa. E aí, eu pego esses textos que eu escrevi, que eu publiquei nesse SP Express, no Alma Preta, no Jornalistas Livres, no Guelé 10, no Outras Palavras e tal, no meu blog. Fui juntando toda essa coletânea de textos e formou essa obra e um pouco mais da metade dos textos foram escritos mais recentemente. Então, o primeiro texto é A Morte que Não Comove e o último texto é um texto em homenagem à Marielle, que foi escrito no dia seguinte da sua morte. Então, esses textos, eles foram construídos, escritos no calor dos seus acontecimentos. Então, são textos bastante factuais, bastante quentes ali daquela conjuntura que as coisas foram acontecendo. E, o mais curioso para mim foi quando eu, no momento da edição do livro, da concepção, eu fiz uma leitura panorâmica de todos os textos para ver se não era uma grande concha de retalho. Falei, bom, vamos ver se isso aqui faz algum sentido. E fiquei bastante impressionado como, de fato, os textos se encaixam, eles se dialogam e formam, de fato, um panorama, por isso, um panorama reflexivo. Então, por isso, a ideia de um nome de reflexões, de resistência, porque é justamente isso, um apanhado, um panorama, uma construção dessas reflexões e de resistência, porque, basicamente, fala sobre a questão do racismo nas suas mais diversas vertentes, desde a luta contra o genocídio, a questão da luta pelas cotas, a questão do racismo nos meios de comunicação, falando sobre a cultura periférica, tem vários artigos falando sobre cultura, fala sobre faxina étnica, sobre o processo de gentrificação proposto aqui pelo João Dória, enfim, então, são várias reflexões que remetem a essa luta, essa luta de resistência, essa luta de contraposição, e um pouco a resistência também é uma inspiração um pouco no Clóvis Moura, naquilo que ele chamou no seu livro Dialética Radical de um Brasil Negro, onde ele tem um artigo, um pedaço, um capítulo, melhor dizendo, do livro que ele fala sobre a importância da cultura e o quanto que a cultura negra e a forma como a comunidade negra se organizou, ela é essencialmente uma cultura de resistência, ela é uma cultura antissistêmica, então, e aí é justamente isso, então, às vezes, a gente até, até projetos que a gente às vezes consideram conservadores, liberais, etc., mas dentro da estrutura social brasileira do que é o colonialismo, o patriarcado, o processo de ultra concentração de riqueza, qualquer movimentação que construa um processo de empoderamento, de abertura de espaço para a comunidade negra é essencialmente antissistêmica, não é necessariamente de esquerda, clássico, como a gente pinta, mas é um movimento antissistêmico, porque não tem como, é a base, é um pouco até aquilo que a Angela Davis fala, quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta, então, é exatamente isso, então, se você mexe com essa base altamente excluída historicamente, necessariamente você está mudando toda a estrutura social, você está mexendo com a estrutura, com o status quo, com essa política sistêmica, então, é um pouco essa abordagem desse livro, então, a gente abre com um texto falando A Morte que Não Comove, que é um texto que faz um panorama entre a morte daquele jovem Mike Brown, lá em Ferguson, nos Estados Unidos, que a sua morte mobilizou milhões de pessoas nas ruas, não só lá na cidadezinha de Ferguson e tal, mas em todos os Estados Unidos, uma grande comoção, e aí eu fazia, eu crassei um paralelo, né, por que que lá há uma comoção tão grande e aqui no Brasil você tem, atualizando hoje, 60 mil pessoas assassinadas, 77% jovens negros, moradores da periferia, e não há uma comoção, não tem a mesma comoção, e aí eu vou descrinchando um pouco, fazendo esses paralelos e o quanto que a naturalização da morte no Brasil e principalmente da morte negra, e aí a gente começa falando disso e fecha falando da Marielle, o quanto isso faz sentido, o quanto que a população negra é aquela, é a carne, não só a carne mais barata, mas é a carne descartável, são os matáveis, como diria o Freixo, são aqueles que podem ser excluídos, eliminados socialmente, porque fazem parte de uma população de segunda categoria ou desprezível para a história desse país, e isso é uma engenharia muito bem construída, onde, inclusive, a própria comunidade, uma parte da comunidade não se reconhece como tal e, muitas vezes, ajuda a reproduzir e a legitimar esse discurso da violência, esse discurso policialesco, como se a saída para melhorar a qualidade de vida das pessoas fosse criar uma sensação de segurança que perpassa por um processo de repressão, de profunda exclusão. Então, a gente inicia falando sobre isso e, ao longo do trabalho, vamos desenvolvendo vários temas, várias discussões. um dos temas que até falei disso no sábado e concluo aqui falando um pouco disso, um dos textos que eu mais gostei de escrever recentemente, acho que tem dois textos bastante polêmicos que eu espero, inclusive, provocar essa polêmica, que são dois textos que falam sobre o Fernando Holliday, então, para a Sâmia ler para ele lá na... na Câmara, que é um que chama O Fantástico Mundo de Holliday, que é um texto que eu falo sobre... Doutor, seja bem-vindo. O Fantástico Mundo de Holliday é um texto que eu escrevi ainda antes dele ser vereador, que eu falo um pouco sobre como essa ideia da meritocracia de que esse negócio de cotas é uma bobagem e tal, é uma grande fantasia. E o quanto que o Holliday só teve a projeção que ele teve porque ele é um negro que fala mal dos negros. Então, ele é vítima e, ao mesmo tempo, refém do próprio discurso dele. E você pensar o que é o projeto do MBL, ele não é a figura principal do MBL, é o Kim Kataguirri. o Kim Kataguirri é o intelectual, é o pensador, e o Holliday é uma válvula, ele só serve porque ele é um negro que fala mal dos negros e isso cria uma narrativa de visibilidade para ele. Só que ele não percebe o quanto que ele construiu uma armadilha contra ele mesmo. e aí tem um segundo texto que eu falo aqui que chama A Vida é Dura, Holliday. E o A Vida é Dura, Holliday é justamente um pouco essa leitura daquele caso de quando ele foi na entrevista com o Panuzzi na Bandeirantes, que ele foi achincalhado. Duvido que, se fosse qualquer outro político, o Panuzzi agiria daquela forma. E eu fiz questão de ler, inclusive, o artigo que o Panuzzi fez no blog dele. E aí ele fala lá, poxa, parecia o político perfeito, um jovem negro, gay, que é contra todo esse mimimi do racismo, só que ele caiu na vala comum dos outros políticos quando ele também fez Caixa 2 lá na campanha, etc, etc. Ou seja, ele era perfeito enquanto ele construía aquela narrativa que a elite queria que ele construísse. A partir do momento que ele rompe com isso, ele é simplesmente descartável. Então, são duas provocações aqui, é para provocar mesmo esse debate. E outros dois textos também bastante provocativos, é um falando sobre o João Dória. São alguns textos falando sobre da página 80, que é a guerra às drogas ou faxina étnica, que eu falo sobre o processo de gentrificação aqui do centro, eu escrevi no calor de quando ele fez aquele processo lá de derrubar a casa com gente dentro, e aquele processo desastroso de muitas aspas, querer acabar com a Cracolândia, esse nome horrível e esse projeto pior ainda. Então, é um texto que eu faço um paralelo com 1919, esse texto eu escrevi muito inspirado nos Racionais MCs, naquele documentário e DVD Mil Crutas, Mil Cretas, onde tem um pedaço desse documentário, inclusive narrado pelo Mano Brown, que ele fala do discurso do então prefeito de São Paulo, o Austin Luiz, que depois virou presidente da República, que ele fala da Várzea do Carmo, que é onde hoje é, inclusive, o Parque Dão Pedro. E ele fala da corja que habitava aquele território, que era um bando de bêbados, um bando de arruaceiros, que se ficavam emasiados que ficavam rebolando e tal e fazendo pornografias e etc., e que era necessário limpar aquela corja para poder revitalizar o centro de São Paulo. Ou seja, o mesmo discurso tantos anos depois. antes o debate era o álcool e hoje o crack, mas o que está no pano de fundo de tudo isso não é a substância, e sim a condição social e a condição étnica dessas pessoas. esse é o verdadeiro pano de fundo dessas questões. Então, eu faço esse paralelo, essa construção dessa gentrificação lá em 1919, em pleno século XIX, início do século XX, como também agora, recente, no século XXI com João Dória. E um outro texto falando sobre a ração humana, falando sobre esse debate, dois textos, um sobre ração humana e um sobre a questão do controle da merenda carimbando a mão de crianças para as crianças não repetirem a merenda escolar. Para mim, são dois textos que basicamente falam da mesma coisa, que é sobre um termo bastante discutido ainda, tem várias polêmicas, mas sobre a questão do lugar de fala ou do a cabeça pensa conforme os pés pisam. Então, um verdadeiro playboy que tentou criar uma narrativa de João trabalhador, mas que, para mim, nesses dois episódios, mostrou a sua verdadeira face. Por quê? Primeiro, do ponto de vista da merenda escolar. Nós sabemos que a luta pela escola pública foi muito importante, não só pela ampliação em si, não apenas pela necessidade da expansão do ensino vital para uma sociedade moderna, avançada, etc., mas nós sabemos também que a escola, principalmente nas periferias, ele é um espaço de sociabilidade. Muitas crianças que vão para as escolas têm a sua única ou a sua principal refeição na escola pública. Então, você estabelecer um controle da alimentação dessas crianças na escola pública é de uma crueldade tamanha que é só de um cara que realmente não tem a menor ideia do que é o povo, do que passa o povo. Por isso, eu fiz muita questão de falar sobre isso. E a mesma coisa vale para a ração humana, que também tinha uma ideia de combater fome, inclusive distribuir isso nas escolas. E nós sabemos, doutor Ed, o quanto que o alimento em todos os aspectos, inclusive na nossa ancestralidade, com a Luciana, o quanto o alimento não é só uma questão da substância, é um hábito, é uma cultura. A cultura de se alimentar é algo vital, inclusive, para a construção e sociabilidade humana. Então, você oferecer uma ração humana sem gosto, não sei quem viu aquela reportagem no SBT, que colocaram o próprio secretário para experimentar a ração humana, a cara que ele faz, é algo incrível. Então, algo que ele jamais comeria na vida, e eles oferecendo isso como uma saída, como se ele tivesse encontrado a fórmula mágica para resolver o problema da fome. Então, revela bem o que é o caráter dessa figura que agora está pretencioso a ocupar uma cadeira no Palácio dos Bandeirantes. Abandonou a cidade, já estava abandonada, e agora está querendo ousar estar no Palácio dos Bandeirantes. Bom, então, isso aí são alguns pitacos, deixando algumas, digamos assim, algumas provocações, algumas coisas que vocês vão poder encontrar ao longo da obra. Espero que vocês apreciem sem moderação. E estou aí aberto, vou passar aqui para a Lu também dar uma palavrinha, e depois a gente estar aberto para questões e abrir a roda de conversa. Muito obrigado. Então, mais uma vez, boa noite para todas, todos. Acho que o Júnior já me apresentou, eu sou a Luciete, para quem não sabe, sou militante do Circo Palmarino, e eu gostaria também de começar aqui falando um pouco sobre essa nova função do nosso companheiro, do Juninho. E, lembrando uma questão que eu acho que é importante, que é a questão da nossa história, enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras que somos, ou brasileiras, como diria um amigo meu, porque a gente começa por uma falsa abolição e a gente vive atualmente uma falsa vivência, digamos assim, democrática entre as classes. Então, esse paralelo, esse paralelo, para mim, é bastante interessante, porque ele conta um pouco dessa história da qual a gente faz parte, que a gente começa sendo cidadãos pela metade, porque essa abolição, até hoje, ela não foi concluída, e a gente, de repente, se esbarra numa visão de que as classes no país, elas estão conformadas, e, nessa conformação, tudo está tudo muito bem, está tudo muito em paz, está tudo muito tranquilo, ou seja, não é as pessoas negras que são as mais vítimas, não é as mulheres negras que estão morrendo nas filas do SUS, não são as mulheres negras que estão acima de uma pirâmide do desemprego, da falta de saúde, da falta de educação, enfim, dos olhares sutis, carregados e impregnados de racismo, enfim, então, esse paralelo entre a falsa abolição e a falsa democracia e vivências democráticas e igualitárias entre as pessoas, é bastante interessante a gente pensar e, aí, quando a gente vê um jovem, um jovem ativista, militante, conseguir, digamos assim, transformar essas vivências em algo palpável como um livro e dar início a uma nova forma de se expressar, que é, para além da fala, deixar essa fala escrita, esse pensamento, essas reflexões, é bastante interessante, porque, para além do Juninho, que é lá de Embu das Artes ou da periferia de Embu das Artes, é bom que se diga que tem uma diferença, o centro bonitinho e tal, e a perifa esquecida, como todas as perifas, é a gente lembrar que uma boa parcela das pessoas que estão aqui também sabem perfeitamente o que isso significa, a gente viver na cidade de São Paulo, que é esse espaço aqui, tudo muito, bem legal, e as perifas, ou as franjas das cidades. Então, é muito interessante quando a gente percebe isso e entende o quanto nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, precisamos ter representantes nossos, pessoas que saibam, que falem sobre nós, mas que saibam, que entendam o que isso significa. Então, para mim, ter Milito e conheço o Juninho há algum tempinho, não é, Juninho? É muito significante estar aqui discutindo, tentando abrir inicialmente esse diálogo, esse papo, sobre um companheiro que conseguiu, e não pelos méritos que a gente costuma discutir, refletir esses seus pensamentos, essas suas ideias e essas suas leituras em um livro, para que isso sirva de registro, um registro inicial para a gente pensar a sociedade na qual a gente vive. Aí, eu retomo e finalizo lembrando que essas representações, o quanto elas são importantes, lembrando aí que, para além do início da nossa história e para atualmente, nesse momento em que a gente está, o quanto a gente precisa, de fato, se enxergar, ter espelhos que refletam a nossa história real. Então, isso é, nas escritas, os maiores autores de quem são, apesar de termos, sim, grandes representantes, mas isso não é algo corriqueiro, do cotidiano e tal. E temos aí a ausência de figuras públicas que sejam, que a gente se sinta representado, que a gente se veja no cotidiano das nossas lutas. Então, quando eu vejo que um texto que ele escreve aqui que eu gostei muito, para além de todos, não li todos ainda, por incrível que pareça, não deu para ler, veja, ainda não consegui ler todos, mas alguns que eu li, eu vejo o seguinte, eu vejo uma coisa muito familiar, porque quando ele dialoga sobre o humor e o racismo, eu vejo, a gente vê isso, quem vê minimamente TV ou alguns programas de TV, isso é muito escrachado, atualmente até que está diminuindo, mas até pouco tempo era muito fácil, muito simples você ligar a TV num programa de humor ou chamado humor e a gente vê as nossas histórias sendo vista como sei lá o quê, não dá nem para nominar. Então, essa leitura de que a gente vê não é racismo, não é humor, é racismo, isso a gente enxerga nas piadas do cotidiano, até nas listas, algumas listas que a gente vê, algumas pessoas achando que é simples mexer com a nossa ancestralidade, com o nosso fenótipo de mulher negra, periférica e tal, como se isso fosse simples e engraçado. Então, assim, esses textos, eles são muito familiar a todos nós e isso, a meu ver, é muito significativo. A gente percebe que não é algo que é do imaginário, é algo muito palpável, muito, muito, muito do cotidiano das vidas das pessoas. então, eu, mais uma vez, reafirmo aí que é uma leitura muito simples, mas muito profunda ao mesmo tempo e que faz com que a gente se enxergue nela, a gente se perceba nela, enxergue que o que está escrito é algo muito comum nas nossas vidas, seja menino, seja menina, a gente percebe o quanto isso está aí na nossa história, no nosso dia a dia. Então, é uma boa leitura para quem ainda não leu, assim como eu, ainda não terminei. E muito obrigado à presença de todos, acho que a gente está aí, o Juninho vai aí ouvir algumas reflexões também, porque, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, para ouvir também as impressões de todos vocês e vamos aí ouvir as reflexões de vocês. Ok? estamos aqui. Valeu. Pessoal? É bom falar do microfone? É, para o extremo. Alguém? Sem briga. Tudo bem? Não, eu vi uma hora que você falou que algum texto seu Racionais te inspirou, e, sei lá, eu lembro que, tipo, eu estudei em colégio de classe média, assim, né, em Moema, assim, e o único professor negro que eu tive, assim, de toda a minha escola, desde o jardim até o colegial, foi esse professor foi esse professor da quinta série que ele entrava, tipo, fazia todo mundo marcar a batida de rap na mão e começava a cantar as músicas do Racionais, assim, tipo, e aí ensinou a gente Pirâmide do Capitalismo, sei lá, a gente aprendeu história com Racionais, assim, né, E aí eu achei, eu acho muito louco, foi muito forte, né, a música deles e tal, e aí eu queria que você falasse um pouco aonde que foi que também te influenciou, assim, não sei em que texto, mas... Renato. Renato. Mais alguém? Aqui. Obrigado. Obrigado pela presença. Valeu. Oi, Juninho. Fazer uma observação e uma pergunta dificílima. Ainda bem que você já... É. É que você usou, algumas vezes, a palavra polêmica, ou seja, que vários artigos seus tinham esse objetivo de provocar polêmica, eu vou falar aqui porque eu já conversei isso com você, né, é... em filosofia tem uma técnica dos sofistas que chama-se herística. A herística significa polemizar só por polemizar. É... criar confusão. Sem pretender chegar a algum lugar. E o que você faz não é nada disso. então, eu queria fazer essa observação e esse elogio porque, como a gente vive nesse período aí da internet, das redes sociais, o que a gente mais lê e assiste é polêmica que vai a lugar nenhum. Polêmica que não ajuda a apurar, não ajuda a avançar, só cria confusão e só piora a situação. Então, acho que todos esses enfrentamentos que você faz aí no artigo, eles são justamente com o objetivo de apurar, de questionar, de desmontar especialmente as ações e os planos dessa elite que historicamente nos explora. A pergunta difícil que eu queria fazer é a seguinte. com o impacto aí da da execução da Marielle, a impressão que dava é que isso pudesse, além da reação imediata no dia seguinte, isso pudesse mobilizar mais pessoas não só da comunidade negra, mas dos setores populares, etc. E, aparentemente, isso não está acontecendo. A gente está participando aí do comitê contra o genocídio e de várias atividades e a expectativa que a gente tinha era que houvesse mais engajamento. O que falta para a gente fazer? Como é que você está vendo aí esse momento da luta do movimento negro e popular? deixa eu ir respondendo aqui porque é bastante a provocação do nosso amigo Renato. Bom, primeiro que a questão da cultura, ela, aí voltando lá no Clóvis Moura que eu citei é que a cultura ela sempre foi um instrumento um instrumento de organização e de luta da comunidade negra. Isso ao longo da história. Desde quando a gente criou uma própria língua para poder se comunicar, tendo em vista que a gente era de vários lugares da África, na própria religiosidade, no sincretismo religioso, na capoeira, no samba. E eu considero que o hip-hop ele também ele é uma dessas expressões que ajudou a construir, organizar uma juventude de um lado e ao mesmo tempo ser um grito. E eu inclusive escrevi um artigo na pós-graduação que é a identidade negra formada por jovens poetas da periferia. E é onde eu falo, eu faço justamente um paralelo entre a importância do hip-hop nos anos 90 e a importância dos saraus periféricos agora nos anos 2000 e agora já preciso atualizar de novo porque aí tem que envolver os slams, tem que envolver as outras narrativas e é muito louco porque os slams eles voltam à dinâmica dos anos 90 que é a ocupação do centro, das praças, das ruas e o movimento dos saraus era o fortalecimento das pontas, da articulação dos núcleos, também tinha no hip-hop com as posses mas você tinha muito esse lance dos encontros no centro, a São Bento, na Roosevelt, não sei o que. Então, uma geração, Flavinho está aqui, pode falar um pouco disso também, uma parte dos nossos foi para a academia, mas uma grande parte dos nossos a academia foram as letras de rap. leu a biografia do Malcom X, que era aquela ideia do anti-herói, então o cara que... Então, isso era muito louco para a molecada, Mindo, o lance do cara que começou na correria, foi parar na cadeia, na cadeia virou muçulmano, passou, virou comunista, passou a ler para a camba, criou um baita de um movimento de resistência. Então, é uma história incrível, que movia uma parte dessa juventude. E a cultura hip-hop, as músicas, as lecras, e é um grito porque é justamente naquele momento que a periferia vivia um momento de auge do neoliberalismo, ou seja, havia um aumento da miserabilidade, um aumento dos cinturões de miséria, era a rota na rua operando de forma violenta, e essa juventude simplesmente dá um grito, fala, olha, nós existimos, nós queremos dignidade, nós queremos mais do que polícia, a gente quer que tenha escola, que tenha transporte, que a gente tenha espaços de cultura. então, o rap, além de ter sido um espaço e a cultura hip-hop, um espaço de organização dessa juventude através das portas, das ações comunitárias, dos eventos ali para, no dia das crianças, ali, de juntar a molecada ali para fazer uma atividade cultural, dar um conforto para as comunidades, ele formou gerações. Então, aqui, eu posso dizer que eu sou uma pequena parte, claro que a minha trajetória se confunde com outras coisas, mas eu me reconheço nessa juventude e nesses espaços. E aqui, então, além desse texto, aqui do João Dória, que fala da faxina étnica e tal, tem outros dois textos muito bacanas, que é o Mano Brau na Praça do Campo Limpo, que é Mano Brau na Praça do Campo Limpo, um show histórico, que eu faço, que é uma história que até contei no sábado lá em Embu, faz muito sentido para nós porque é o Mano Brau e o Mano Brau perto. E, nos anos 90, eu sou filho de militantes, está ali minha mãe que está ali ajudando a vender os livros, meu pai não pôde vir e tal. E, nos anos 90, logo depois da gestão erondina, quem concorreu para sucedê-lo foi o Suplicy. E aí, teve um showmício do Suplicy na Praça do Campo Limpo. E aí, nesse showmício, ia ter o show dos Racionais. E aí, eu fui com a minha mãe lá e tal, molequinho, tinha uns seis, sete anos de idade. e, nesse show, um pouco antes do Suplicy subir, não sei se alguém aqui estava nesse momento lá, porque foi um baita de um comício gigantesco ali, já era a reta final da campanha e tal. E aí, saiu um tiroteio, e aí, aquela dispersão, aquela loucura e tal. E aí, foi meu primeiro show dos Racionais. Então, marcou a minha vida. Quase 30 anos depois, agora, no final do ano passado, eu participei do Festival Percurso, organizado lá pela agência Solano Clindade, que teve um show do Mano Brown chamado Bugnipe, que é esse novo projeto dele. É um show da Black Music norte-americana, aqueles shows aços do James Brown, Marvin Gaye, aquela coisa bonita, nostálgica e tal. E aí, teve uma jornalista do Jornalistas Livres que fez uma entrevista com o Brown antes do show e falou qual que é a diferença daquele Brown para esse Brown. E eu até mandei esse texto para a Eliana, a Eliana ficou bastante emocionada, depois comentou comigo. Aí, ele falou aquele Brown é esse Brown. A diferença é que a gente age agora com mais estratégia. e o nosso povo está sofrendo tanto que também falar de amor é uma estratégia, é importante para confortar o nosso povo, etc. Aí eu falo sobre isso e tal, e o quanto para mim aquela atmosfera dos anos 90, no primeiro show dos Racionais e quase 30, 20 e poucos anos depois, naquela mesma praça, assistir um show do Mano Brown, do Mano Brown, do Bugnaip, e o que era o Racionais e o que representou o Racionais daquela época e o que representa ele fazer o que ele está fazendo nesse contexto político que a gente está vivendo. Então, esse é um texto. Tem um outro texto que eu falo sobre o lançamento daquela exposição que teve aqui no Centro Cultural Red Bull. Quer ver? Ah, é esse aqui. O Bira que gosta muito desse texto aqui. A cegueira conveniente e o genocídio persistente. Que o Mano, que é um... O Angra Caramante, a ponte, fez uma entrevista com... Fez uma entrevista na abertura dessa exposição que contava a história dos 30 anos. E, para mim, essa entrevista é uma entrevista épica. Eu vibrei. E aí teve um momento que o Brau falou, porque o Caramante falou que o Caramante falou que não se revolucionou. Ele falou que não revolucionou porra nenhuma. Eu passava fome. Eu deixei de ir para a escola porque eu odiava a escola, porque eu não conseguia raciocinar direito, porque eu não comia bem. O que nós falamos era o óbvio. Era o óbvio, era o que estava acontecendo. Ou será que os caras não viam as pessoas no farol pedindo grana? Ou eles não viam dentro da casa deles os empregados domésticos, os seus empregados, trabalhando com baixo autoestima, vendo toda aquela situação de miserabilidade, de condição desumana, etc. O que nós falamos era o óbvio. Mas há uma cegueira. Parece que tem, de tempos em tempos, parece ter uma cegueira na sociedade. E é por isso que eu construí esse texto. A cegueira conveniente e o racismo persistente. E aí eu... A cegueira conveniente e o genocídio persistente no Brasil. E aí, nesse texto, tem várias aspas desse discurso do Brau que eu achei fantástico. Uma boa análise sociológica, digamos assim. Então, não sei se respondi de onde vem essa inspiração toda. Sobre a Marielle. Olha, Chico, eu acho que é difícil a gente cobrar... Eu até falei disso em Imbu também. É muito difícil cobrar do nosso povo um grau de engajamento muito maior do que tem. Porque a gente está vivendo... Por exemplo, quem trabalha aqui no sempre e mora lá no Imbu, por exemplo, gasta, em média, por dia, cinco horas dentro de um transporte lotado. Se for um jovem que resolveu ir para a universidade, muito provavelmente essa jovem ou esse jovem acorda às cinco da manhã, às seis da manhã, para pegar um busão, para vir crampar, sai do crampo, vai estudar. Você que deu aula aqui no centro sabe bem do que eu estou te dizendo, para chegar em casa de novo meia-noite, para dormir uma da manhã, para acordar às seis de novo. Então, nós estamos vivendo um momento muito de... Eu acho que o aumento da miserabilidade, da piora da condição de vida das pessoas, isso dificulta também o processo de mobilização. E é difícil você dizer que as pessoas estão acomodadas. Será que alguém que trabalha, que fica cinco horas no busão, trabalha sete, estuda mais quatro, é uma pessoa acomodada? É difícil dizer que é uma pessoa acomodada. Talvez ela não tenha a condição e a percepção que a gente gostaria de cravar as lutas na perspectiva e na intensidade que nós gostaríamos. Mas é difícil olhar para uma pessoa como essa e dizer que ela está acomodada. Ela está tentando buscar uma alternativa, aí sim, aí é o problema. Muitas vezes, de forma individualizada, não consegue perceber a necessidade de uma atuação coletiva. Mas eu não acho que não houve, eu acho que houve sim uma grande comoção em torno da Marielle. Aqui, nossos companheiros do PSOL sabem disso, nós chamamos um ato de madrugada, não é, Evelyn? No WhatsApp da Executiva Estadual do PSOL, na madrugada que morreu a nossa querida Marielle, nós chamamos um ato, no dia seguinte, tinha 30 mil pessoas na Avenida Paulista. Quase que uma mobilização espontânea. No Rio de Janeiro, teve um pouco mais de fôlego. Então, eu acho que teve, sim, uma grande mobilização, teve uma grande comoção social. A gente sente isso nas ruas, inclusive, percorrendo, dialogando com as pessoas. Virou um marco. inclusive os seus algozes talvez não imaginavam o vespeiro que eles estavam mexendo. E eu acho que esse sentimento está difuso, mas ele está presente em uma parcela importante da sociedade. Eu acho que tem uma disputa de narrativas. então, você tem a grande mídia de um lado disputando inclusive a justificativa da sua morte para, usando a sua morte para justificar a intervenção militar no Rio de Janeiro. Está vendo? É por isso que a gente precisa ter a intervenção, não sei o quê. Então, tem essa narrativa da elite. como também tem uma disputa de narrativa no próprio campo da esquerda, que muitas vezes tenta esvaziar o componente racial, o componente de gênero, como se a Marielle não tivesse... Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da Marielle, não tive um grande convívio com ela, mas experimente pesquisar vídeos da Marielle. não tem um vídeo que elas não falem. Eu sou mulher, preta, favelada, lésbica, mãe solteira, não sei o quê. Essa é a identidade dela. E aí a esquerda querendo diluir, muitas vezes, lamentavelmente, essa construção política e de identidade, não identitária, mas essa construção de identidade, esse lugar de fala. e foi justamente por esse lugar de fala que ela foi assassinada. E é o que eu falo no texto aqui, é a ousadia de tentar contrariar as estatísticas, a ousadia de uma mulher que poderia estar na base social, seria o lugar comum, exatamente, e que ousou ocupar o parlamento e transformá-lo numa crincheira de luta e de resistência e de denúncia, e pagou com a própria morte por conta dessa ousadia. É disso que nós não podemos abrir mão dessa construção da narrativa. e eu acho que o nosso papel enquanto vanguarda, já que nós não temos mobilizações de massas, é disputar essa narrativa, é disputar esse simbólico e tentar mobilizar, comover as pessoas e trabalhar na sociedade a partir dessa narrativa que eu, inclusive, acho que pode, inclusive, em alguma maneira, reverberar, inclusive na disputa eleitoral que nós vamos ter aí esse ano. Espero que reverberem, inclusive. Vai lá, Aninha. Boa noite a todos e todas. Eu sou Ana Cláudia, do Intervozes, conheço o Juninho desde que me mandei para São Paulo, alguns bons 12 anos atrás. Primeiro, eu queria parabenizar, por você ter conseguido lançar um livro. Não é uma tarefa fácil, sobretudo para nós. Eu já participei de algumas mesas em que se debate mercado editorial do ponto de vista dos escritores negros, ouvindo algumas pessoas que pesquisam isso falar e é assustador como que existe uma barreira de entrada do autor negro no mercado editorial brasileiro. Então, só pela sua coragem, sua ousadia de ir atrás e fazer essa publicação, já acho aí que é um mérito, não um mérito meritocrático, mas uma excelente iniciativa. Enfim, queria parabenizá-lo por isso. E queria aproveitar para agradecer publicamente a sua presença na plenária do FNDC há alguns 15 dias atrás. Eu acho que eu não falei com você depois disso. O FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o Juninho acabou indo em substituição à convidada que seria a Luísa Erundina, mas foi uma excelente troca com todo o respeito à nossa companheira Luísa Erundina, porque você levou para uma mesa de conjuntura um debate com um recorte racial que a gente não consegue fazer quando a gente está em espaços mistos de militância política. Os negros continuam sendo colocados lá no lugarzinho do bloco das opressões. Então, a gente tem dificuldade de se colocar e de falar em mesas que debatem a política, a conjuntura política nacional. E eu achei que, não só eu achei, queria compartilhar isso com você, que algumas pessoas depois vieram me procurar pela referência dentro do movimento, para dizer que gostaram muito da sua fala e acharam ela fundamental para aquele debate de conjuntura que estava sendo feito ali. Bom, dito isto, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Porque tem uma questão que se coloca tanto para a escrita quanto para as pesquisas acadêmicas, que é o nosso lugar enquanto escritor, pesquisador, mas também sujeito daquele processo que você está narrativizando ou pesquisando. E eu queria saber um pouco do seu lado, do lado pessoal mesmo, como é que você se sente quando você escreve algo que está dialogando com a sua realidade, do seu lugar, da sua periferia, da sua negritude. esse lugar menos racional, esse lugar mais subjetivo de colocar isso no papel e como percebe isso na visão das outras pessoas, como você enxerga, como você sente quando as outras pessoas estão lendo o seu texto e comentando sobre ele, já que o seu texto fala de você. Você enquanto Juninho, mas você enquanto este eu subjetivo, periférico, negro que passa por essas questões que você narrativiza aqui. Então, era um pouco isso. Juninho, primeiramente, eu quero parabenizá-lo e também mandar os parabéns pelo Toninho. É muito importante esse conjunto que você fez porque a nossa vida toda foi de apagar a nossa memória e você está contribuindo com a história porque essa é a nossa história e nada melhor do que a nossa história contada por nós. A gente está na hora de a gente mudar isso porque sempre a nossa história foi contada por terceiros e terceiros do jeito que eles bem entenderam e não era não ia de encontro realmente com o que a gente queria não ia de encontro que a gente precisava. Então, é a hora de a gente fazer essa mudança então parabéns. Estou muito feliz de estar aqui com vocês Lisete é muito importante para a gente ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo é se unir mesmo e colocar para a frente sempre olhando para a nossa ancestralidade que eu sei que todos estão aqui torcendo nos dando força para continuar então é sempre olhando para trás para a gente saber onde está para continuar para a frente então eu só queria fazer essa colocação mesmo de parabenizá-lo e aproveitar para parabenizar o doutor Edio pela vitória que ele trouxe para todos nós em relação ao direito de resposta das matrizes africanas então muito obrigada eu estava lá fiquei muito emocionada queria gritar lá dentro mas não podia parabéns doutor Edio muito obrigada é isso o melhor eu falei disso sábado também o feedback mais incrível que eu tive assim recente foi do nosso parceiro Mestre Del companheiro lá de Mauá oi 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 ele comprou o livro até um pouco antes do lançamento e tal e aí ele no dia seguinte ele virou para mim pô Juninho fiquei até de madrugada lendo o seu livro e achei incrível a leitura fácil faz muito sentido o que você está dizendo e tal e pô e aí eu até brinquei me controlei para não me emocionar porque fiquei muito tocado e então primeiro todos os textos eles foram escritos no calor das coisas então ele tem uma carga emocional obviamente igual eu falei aqui do João Dória por exemplo ou por exemplo quando eu vou escrever sobre tem alguns textos aqui que falam sobre cultura então tem um um texto que eu fiz em homenagem ao lançamento do disco do Veja Luz então eu emergi ali então eu fiquei ouvindo aquele disco como eu conheço os a turma da banda então e o que foi mais interessante nesse texto é que eu encontrei o Marquinhos inclusive o Marquinhos esteve lá no lançamento em Bu eu tinha encontrado o Marquinhos na Cooperifa eu fui um dia na Cooperifa encontrei com ele lá e aí ficamos batendo fazia tempo que a gente não se via bate papo eu falei pô Juninho eu gosto muito dos seus textos e tal os textos que eu leio na fora é muito legal não sei o que aí depois ele falou pô nós estamos aqui lançando quase que me convidou para me escrever sobre o disco deles pô para mim isso foi de uma assim é eu fiquei muito emocionado com aquilo eu falei poxa primeiro porque a gente é claro que escreve a partir do nosso lugar e tal mas tem duas coisas importantes primeiro eu sempre procuro escrever da forma menos rebuscada possível ou seja é o mais não coloquial mas de uma forma nítida nós como comunicadores nós queremos de fato comunicar não estamos escrevendo aquilo só para nós nós queremos de fato que as pessoas que aquilo atinja as pessoas de alguma forma então quando eu escrevo eu me preocupo para quem que eu estou escrevendo então a forma as palavras escolhidas a narrativa ela é pensada também em quem vai receber então eu tenho esse cuidado de sempre pensar então são textos que são escritos no calor textos que tem obviamente uma carga emocional mas tem um carinho um carinho com as pessoas um carinho de pensar de uma forma que chegue que chegue nas pessoas que chegue e que toque as pessoas de alguma maneira então tem essa essa preocupação né e essa preocupação de de que se de que qualquer pessoa possa que alguém que esteja ali na quebrada também possa ler e aquilo fazer sentido para ela ou quem eventualmente esteja na academia e etc né então 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 é muito muito legal isso assim né muito então é muito essa preocupação e é isso que você falou da lá do encontro da dos comunicadores é muito engraçado porque desde que eu assumi a presidência do PSOL né até queria dividir isso um pouco tá aqui o Flavinho que foi um dirigente partidário durante muitos anos ainda é né Flavinho não sei se você tá na direção ainda então Flavinho vai saber um pouco do que eu tô dizendo aqui né é engraçado que o racismo ele é um negócio muito perverso ele é muito perverso e quanto mais você vai galgando espaços ele piora eu nunca sofri tanto racismo na minha vida do que depois que eu assumi a presidência do partido e o que mais me dói é que os piores momentos foram com os nossos com os nossos né e todo dia todo dia você ter que provar porque que você tá no lugar que você está isso é muito duro é muito pesado é muito pesado e ao mesmo tempo que você tem que então por exemplo às vezes as perguntas por ah mas você não se já tive um papo muito legal com o doutor édio posso falar aqui doutor édio que ele contou um pouco da experiência dele como secretário de justiça então ele sabe também do que eu tô dizendo né e então é muito louco isso você ter que provar o tempo todo então se alguém me perguntar Juninho você não subiu pra cabeça né ser presidente tal não sei o que né como se a gente tivesse se deslumbrado com isso aqui e eu responderia não tive nem tempo não tive nem as condições pra isso porque enquanto alguns são alçados né é dado toda a visibilidade todos os louros e os e os status de ocupar os espaços que ocupam a gente tem que provar o tempo todo porque que tá ocupando esse espaço né então esse livro na verdade ele é um pé na porta é um a nossa candidatura é um pé na porta estar na presidência do PSOL ser chamado pra fazer análise de conjuntura e falar de preto é um pé na porta e não vão me reconhecer como presidente não era o presidente do PSOL que estava lá análise de conjuntura e o que eu fiz não foi uma análise de conjuntura né não falamos daquilo que exatamente está acontecendo com as pessoas com o nosso povo né então é e obviamente que aí fechando né a questão é o livro também é um pouco isso é um desabafo né é a válvula de escape né então onde você junta né a sua capacidade de raciocínio de percepção da realidade é combinado com o calor dos seus acontecimentos e ao mesmo tempo você percebe utilizar do espaço do pouco espaço da pequena fresta que você abriu pra tentar dialogar o mais amplamente com as pessoas né então é um pouco isso aí valeu alô só pra registrar minha alegria de estar aqui quando eu cheguei a Lucete logo depois falava sobre o significado da escrita quer dizer esse novo papel né esse papel é um ato de extrema coragem escrita é um ato de coragem e e acho que de dupla coragem porque os jornalistas talvez tenham uma alguma uma herança genética ou talvez tenham um treinamento que os autoriza a publicar textos no calor das coisas quer dizer que é uma coisa que os advogados jamais fariam isso jamais eu preciso de tempo aquilo está no forno tal a petição e possivelmente se eu distribuísse uma ação que eu escrevi que eu tenho escrito no calor do fato eu me arrependeria muito depois então é uma coragem dupla porque a coragem de escrever e tal mas eu acho que também é um ato de coragem porque a escrita ela reflete a autonomia de pensamento eu li alguns artigos pela internet mas a minha experiência no magistério do ensino jurídico escreve bem quem pensa bem você tem um raciocínio extremamente organizado elaborado é muito alentador para mim que sou de uma geração dos anos 80 90 o Flavinho já era uma liderança quando eu comecei é é é é é é muito alentador perceber que as formas de ação política e as formas de ação política do nosso povo no século 21 ela é muito diversa e ela se expressa também por linguagens muito diversas eu vejo um o o o o traço mais visível da insurgência negra no cotidiano ele é visível pela altivez que eu vejo nos nossos jovens que nós não tínhamos nós estamos ganhando altivez na militância do movimento negro pela estética pela forma como lidam com o corpo e tal quer dizer então quando você pensa ação política no século 21 eu entendo que ela se expressa de muitas formas e você é um jovem que tem um pensamento extremamente organizado tem um nível um volume notável de informações tem talento e teve a coragem de com a reflexão a reflexão ela não fixa só o pensamento e a tua interpretação a tua leitura a reflexão ela qualifica a ação nos anos 80 era muito comum a expressão intelectual orgânico e a figura do intelectual orgânico é esta figura na verdade no fundo o intelectual orgânico no caso é o cara que compra o saco compra o saco de 60 quilos para fazer a feijoada cozinha mata o porco para tirar o tocinho e tal vende o ingresso fica na portaria distribui o rango depois vai lá lavar o banheiro porque alguém tem que cumprir mas enfim a figura do intelectual orgânico é isso é o cara que entre outras contribuições ele ao refletir ele qualifica a ação e ele ajuda as pessoas a qualificarem a ação política então a reflexão a utilidade a maior utilidade eu entendo da reflexão política é o quanto ela ajuda a qualificar a ação então por todas essas razões eu te parabenizo no último ano certamente um dos ganhos pessoais foi a nossa aproximação e as trocas que a gente tem tido aparentemente um velho de direita e um jihadista de esquerda não teriam não teriam muito 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 espaço de identidade mas foi uma identificação instantânea e você nos enche de orgulho você nos enche de esperança você nos enche a todos nós de motivação de alento e eu finalizo te dizendo que você tomou uma decisão que te rendeu muitos de sabores eu sei intra e extra muros mas ao aceitar ajuizar uma ação no tribunal de justiça de São Paulo em defesa do abate religioso de animais primeiro que você livrou numa ação individual institucional mas com uma decisão pessoal ali me lembro da nossa reunião com o CET e tal você protegeu as religiões afro brasileiras você permitiu que a nossa comunidade especialmente em Cotia que estava diretamente acossada pela lei que autorizaria fiscais da prefeitura a ingressarem nos terreiros então você prestou naquele momento você prestou um serviço que só a história vai aquilatar a importância daquele gesto de coragem que você teve então por tudo isso eu finalizo não te agradecendo pelo teu livro mas te dizendo muito obrigado por você existir um beijo querido acho que vou ter que ficar de pé aqui senão ninguém bom eu tive eu consegui pegar o livro do Juninho um pouco antes do lançamento na sexta-feira eu confesso que eu não sabia como é uma pré-campanha imagino que a campanha seja pior mas eu não tive nem tempo de abrir o livro mas minha mãe já está lendo está gostando muito comprei dois um para mim um para ela e para mim Juninho eu quero mais fazer um depoimento eu já cheguei no pessoal com você como meu presidente e eu vejo muita legitimidade já te falei isso muita força na sua forma de conduzir o partido a minha primeira cena no pessoal foi na sua condução do congresso do partido do congresso do pessoal eu também aprendi que não é um congresso simples muito pelo contrário é um congresso bastante é está vendo está todo mundo junto aqui e o que eu acredito que é a característica mais importante isso está refletido no que eu consegui dar uma olhada no livro é a sua grande generosidade na maneira como escreve a sua capacidade de escrever de maneira emotiva cada vez mais acompanhando a política minha formação é como cientista político então eu acabo lendo e observando os fatos políticos a maneira como eles são incorporados cada vez mais a política ela está se tornando uma atividade de entretenimento então você vê por exemplo grandes lideranças que nas redes sociais por exemplo acabam embarcando numa linha que não é uma linha de discutir o tema de se aprofundar no tema de tentar trabalhar na perspectiva pedagógica eu falo como como educador e eu vejo em você essa característica de ter a vontade de comunicar as questões de maneira leve isso é importante de maneira bem escrita bem trabalhada com pensamento bastante organizado mas sem perder profundidade e isso dentro da esquerda é importantíssimo porque a gente muitas vezes acaba pela referência do MBL pela referência desse movimento que o Bolsonaro tem liderado do ultraconservadorismo ao invés de levantar o nível do debate a gente acaba tentando entrar no nível deles do debate e a gente fica num espaço muito rasteiro e eu acho que a grande contribuição que eu vejo que você tem não só no livro mas na maneira como você aborda as questões eu até queria ver a análise de conjuntura que a Ana falou aqui eu queria ter compartilhado esse momento mas quando a gente fez a filiação de um grupo de novos integrantes do PSOL que eu estava junto ali eu pude ver a sua capacidade de tentar trazer as pessoas para perto do partido para dentro do partido sem tornar a discussão banal então acho que essa é uma grande característica em relação às conversas que a gente já teve sobre muitas vezes os ataques que você recebe e todos eles que eu acompanhei todos sem exceção foram extremamente injustos e que de fato tinha sempre uma marca do racismo ali presente e aí a gente teve essa possibilidade de construir essa relação o que eu queria dizer é que a melhor resposta que você dá eu já te falei isso é continuar sendo presidencial e ser presidencial não é uma uma característica de deixar de enfrentar de maneira radical radical não usando o Paulo Freire de maneira secretária o conflito é ter a capacidade de conseguir fazer algo que a Irassema que é minha esposa e que estuda a literatura africana por ser uma pessoa também do movimento negro que agora está ingressando na Universidade de São Paulo ela sempre diz para mim com precisão que a e quando eu fui para Angola isso também foi muito forte eu ganhei lá um Samayonga que é uma espécie de líder religioso em Angola e a imagem é ele sempre refletindo a capacidade de ser presidencial o que que é? é você conseguir dominar os elementos os elementos eles sempre são diversos muitas vezes conflitivos cada hora vai para um lado a ação política muitas vezes os vetores eles inclusive são opostos mas eu acho que a sua principal característica é conseguir comandar esse conjunto de elementos e fazer com que a sua liderança fique afirmada e na minha opinião como recém-filiado se é para te dar um eu já te fiz esse retorno pessoalmente mas vou fazer agora em público se é para te dar um retorno da sua liderança dentro do pessoal eu me sinto muito confortável de estar num partido que você é o presidente da maneira como você conduz essa presidência então é um prazer estar junto contigo é um prazer poder ter contato com o seu trabalho eu tenho lido os textos da fórum a gente já conversou um pouco sobre isso mas não perca essa sua característica tão importante mesmo quando o debate te faz tentar ir por um outro caminho mantém sempre o centro e segue nessa linha espero te ver na Assembleia Legislativa espero te ver também na Prefeitura de Imbu acho que você vai ser um grande prefeito e daí para frente o caminho é longo e você pode trilhar novos horizontes e novas possibilidades então prazer estar aqui com você e parabéns pelo livro bom aí eu pego o microfone para falar logo depois de falarem do congresso do pessoal para dizer que a gente briga mas a gente está sempre junto bom então eu vou aproveitar que essa deixa do congresso do pessoal que talvez seja um exemplo grande exatamente do companheiro e do exemplo que o Juninho é e que abre caminhos pra gente a gente teve o prazer de fazer parte da direção passada juntos eu como secretária geral Juninho como presidente agora a dupla é o Juninho e a Evelyn e no final desse processo no congresso do pessoal eu sofri uma situação de racismo bem bizarra e muito nervosa muito tensa fui falar com o Juninho porque não sabia muito o que fazer com aquela situação ali de estar essa sensação de que a gente tem que provar quem a gente é o tempo todo o Juninho está muito certo em dizer isso a gente precisa mesmo é isso que a gente vive o tempo todo de precisar se provar e o Juninho acolheu aquele meu sentimento de impotência de dor de estar completamente perdida como alguém que abre os caminhos pra gente seguir firme esse livro também abre os caminhos pra gente porque não sei se eu conheço alguém que teve a coragem de meter a cara do jeito como você fez e escrever um livro que fala sobre nós que reflete sobre a nossa resistência diária ainda não li pra dizer mas tenho certeza absoluta que de maneira brilhante já li seus textos na fórum vários deles então posso dizer com tranquilidade que deve ser de uma maneira brilhante e bom enfim dizer no fim que pra nós é luta e resistência o tempo todo a gente ocupar os espaços que não querem que a gente ocupe resistência e luta a gente meter as caras onde dizem que a gente não devia meter e com certeza você abre muitos caminhos pra que muitos de nós depois metam a cara se fiem em todos os cantos e possam fazer muita luta e muita resistência obrigada de ninho gente o difícil hein caraca primeiro também agradecer ao Flávio valeu Antônio brigadão cara nos falamos Flávio Campos grande parceiro também e que eu tive o prazer de conhecer também nessa jornada como presidente do partido tive a honra de filiá-lo ao pessoal e também criamos uma grande amizade e o único texto desse livro que é compartilhado com o Flávio que ele me fez uma provocação e falou seu livro tem que falar sobre isso então vamos escrever que é sobre a questão da ele é um estudioso depois ele pode falar melhor mas estudioso da área dos esportes particularmente a questão é um militante na causa das torcidas organizadas torcidas antifascistas e tal então tem um textinho aqui muito legal uma provocação junto com ele falando sobre essa essa elitização das arenas esse processo de Flavinho que gosta muito de ir para o estádio sabe disso o quanto que virou algo algo que era muito popular hoje é um negócio para uma pequena elite que consegue frequentar os estádios quanto? pois é entendeu então dispôr de 200 mangos toda semana duas vezes por semana ainda não aí já é para divertir com ai caramba bom então bom deixa eu pular essa parte eu vou falar de futebol que está ruim o negócio então fazer esse registro e bom esse é muito legal porque também a gente vem tendo muitos aprendizados então essa sala aqui reflete um pouco isso as pessoas que tiveram algumas que nem puderam ficar no debate mas que fizeram questão de vir aqui passou muita gente aqui ao longo da nossa atividade um pouco reflete o que o Daniel colocou aqui essa tentativa de agregar inclusive agregar os diferentes de manter pontos de diálogo então eu tenho aqui vários companheiros companheiros do movimento negro histórico que é uma referência para nós Flavinho é uma referência para mim assim uma figura ele sangra G são figuras que nos acolheu que inclusive acolheram o Círculo Palmarino então de certa maneira a gente é uma tentativa de uma continuidade desse legado dessa construção então ter figuras do pessoal aqui dos diversos setores do partido aqui presente ter conhecido no caminho esse relato que o doutor Edio fez é muito verdadeiro nos unimos e eu digo que eu não me arrependo em absoluto eu me orgulho muito na minha trajetória de poder Ludo a gente ter partilhado dessa luta e da gente ter se conhecido inclusive de ter quebrado barreiras digamos assim porque eu acho que é isso quando a gente vai no concreto a gente vai ver que as coisas às vezes a gente fica criando barreiras invisíveis acho que temos muito mais em comum e concreto para estar junto do que o que nos divide tem aqui por exemplo a figura do Mário Leite quero agradecer demais que é uma figura que a gente se conectou a partir da cultura da relação que o Círculo Palmarino tem com o Colombolo de Apiratininga que é um núcleo não só de música mas um núcleo de pesquisa do samba de São Paulo então através da figura do Renato Dias que eu tive a oportunidade de conhecer o Mário Leite Mário Leite é um grande sampista aqui de São Paulo e que nós tínhamos um projeto né Mário lá em São lá em Bu que era o Roda de Conversa com Roda de Samba né e o Mário foi um dos nossos convidados onde ele contou um pouco da sua história cantou sambas e tal então a gente se conectou nesse momento e vários outros né figuras então uma honra poder ter você aqui então é uma representação muito importante né desse 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 segmento e desse desse lado inclusive que o povo que me conhece da política conhece pouco assim nesse lado mais cultural nosso musical nossa inclusive é essa relação com o colombolo foi tão intensa que eu cheguei até a compor um samba não sei se eu te contei essa história aí é é é o Renato sabe dessa história cara não vou não vou cantar hoje que eu tô com a garganta meio é não não entendeu hoje não dá entendeu não vai dar né Chico vou poupar os ouvidos aí né mas eu fiz um samba cara com essa relação tão intensa um samba inclusive em homenagem a minha pequena e a Sofia é então depois eu canto pra você lá no vou lá no colombolo cantar é vou lá na ala dos compositores do colombolo lá cantar aí que isso é fica ali na na Belmiro Braga né qual que é o número 164 Belmiro Braga é em frente àquela pracinha ali da da Vila Madalena né é antiga praça do é praça do samba ali né que é é exatamente é isso aí Marão a Lília ali também no fundo quietinha né Lília obrigado demais pela presença aí outra figura também que a gente se conheceu nessa construção aí da presidência a relação com o Edmilson né nosso grande amigo inclusive vou tô articulando aí pra lançar o livro lá em lá em Belém viu então estamos articulando aí então nosso amigo Pacheco também que tá quietinho ali João Pacheco professor lá do Instituto Federal figura incrível aí também que a gente se conheceu há não tanto tempo mas parece que já tem uma amizade gigante né João assim de de longa data assim pela pela intensidade da da relação não só com o João com a com a Maria da Glória que é uma grande companheira também da da rede quilombação né nosso parceiro Igor Mamédia também uma grande liderança lá de de Guarulhos né então militante aí da Pastoral da Juventude mora lá no bairro dos Pimentas lá na perifa de de Guarulhos então também é uma figura que a gente tem uma baita identidade de Bruno Portuga ali motoboy vida louca pedagogo motoboy vida louca pedagogo esse e metalor esse já foi deu uma lição de moral eu vim lá na 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 sede lá que a gente foi falar da brinquedoteca lá que a gente um projeto que a gente ia fazer lá na 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 sede do partido aí ele me deu uma puxada de orelha lá depois negócio aí eu falei ah lembrou que é pedagogo o cara lembrou que é pedagogo né meu deixa o Marcinho aqui também nosso parceirão aí Marcinho é um cara que é meio doido assim né cara porque ele me acompanha desde ele e o Vitor Lucena cara eles foram os primeiros a acreditar nessa história de eu ser candidato entendeu então não eu digo candidato lacraio não estou dizendo agora não agora é pré viu gente não é candidatura ainda estou dizendo lá de 2012 a Lucena está me puxando a orelha aqui não é pré candidatura não mas eu digo lacraio quando eu fui é o ponto o ponto avisou quando eu fui candidato a primeira vez lá em 2012 cara esses malucos já falam não tem que ir nessa aí entendeu então ele e o Vitor Lucena que teve aí mais cedo são figuras incríveis e o também não poderia deixar de registrar aqui o companheiro Bira grande parceiro né que está vai o 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 a e a a a a not favore e a publicizou tive que entregar aqui desculpa porque a gente está muito junto está muito conectado aí na nessa construção toda aí que a gente tem feito então não poderia deixar de de registrar a presença agradecer aqui também A Compera Lúcia, que está fazendo todo o registro aqui, que também é superintegrada a esse projeto que nós estamos construindo. A Sofia. Uma salva de palmas para a Sofia. Essa figurinha incrível que vai dar trabalho. Já dá trabalho. E a dona Fátima. Dona Fátima, está me ouvindo aí? Eu queria pedir uma salva de palmas para a dona Fátima. Essa me atura desde a barriga. Desde os primeiros chutes na barriga. E o legal é que meus pais, eu queria fazer esse registro, meu pai acabou não podendo vir. Eles realmente são cúmplices de tudo isso. Porque, além de, em certa medida, parte do que sou ou ser, muito inspirado na trajetória, no que eu aprendi dentro de casa, e vivenciando a trajetória deles, eles são uns entusiastas. Então, ontem, a gente lá, fazendo reunião, não sei o quê, no final da reunião, minha mãe falou, eu vou amanhã, viu, para te ajudar lá, que não sei o quê. Eu nem tinha programado a vinda dela, mas ela já se organizando para vir, porque tinha que vir, tinha que ajudar. E já mudamos toda a rotina da Sofia para se tirar da escolinha, tal, não sei o quê. Então, é um nível de compromisso, assim, que é um negócio, não é à toa, a força que a gente encontra e a escrutura para conseguir chegar onde a gente é, porque tem uma base, tem um baobá por trás, que são essas figuras aí, tem um baobá muito consistente. A Lu, que está quietinha ali também, não posso deixar de citar a Luciana, que é uma grande liderança afro-religiosa, faz um trabalho belíssimo, lá no Escremo Sul, da Zona Sul, já quase em diadema, mais diadema que cipó. Então, é uma figura também que eu tive a oportunidade de conhecer nessa caminhada, dessa luta que nós cravamos em Cotia, mas agora com esse direito de resposta, enfim, então, tivemos a oportunidade de crocar muita figurinha aí, estamos nos devendo visitas aí, de aproximar ainda mais nossa relação, nossos trabalhos, mas é muito legal ter... Iniciamos uma discussão de um GT afro-religioso dentro do partido, inclusive, então, muito legal. Agradecer ao Sidney também, que chegou junto aí, teve sábado lá com a gente, veio aqui de novo, enfim. Obrigado, Sidney. Muito obrigado, Sidney. É isso. Muito obrigado, muito obrigado. Então, agradecer aí, cada uma, cada um, todo mundo que falou aqui, que deixou sua mensagem, a Evelyn, que está ali quietinha também, nossa tesoureira, enfim, então, muito bacana poder compartilhar esse espaço. Lulu, já agradeci aqui, não sei se ela quer dar mais uma palavrinha também. Então, queria encerrar aqui, não sei se mais alguém queria deixar mais alguma mensagem, mas, encerrar aqui minha participação, com esses agradecimentos e com esse carinho por todas e todos que veio prestigiar e compartilhar desse momento muito especial e histórico para a gente. só para finalizar, porque já está adiantado da hora, todos nós precisamos acordar cedo, mas para agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, principalmente aqueles que não puderam ficar, já passaram por aqui, registraram sua presença, mas que foi muito importante a presença de todo mundo, de cada um, de cada uma, e lembrar o seguinte, que apesar de todas as dificuldades, eu acho que todos aqui concordam, a gente precisa persistir aí, de que enquanto classe trabalhadora que somos, e enquanto herdeiros de um povo guerreiro, que são os povos que vieram aqui, não por vontade própria, mas de forma escravizada, e nós somos herdeiros desse povo, só nos resta resistir, e aí lembrando que esse trabalho aqui do nosso amigo Juninho é mais uma prova disso, uma prova da resistência e da necessidade dessa resistência. Então, muito obrigado a todos, boa noite, foi um prazer muito grande estar com vocês. Obrigada. Eu acho que tem uma frase que inclusive está na contra capa do livro, que eu acho que resume um pouco o pensamento do livro, que é, e do que eu penso, e de como a gente tenta, o círculo traz a ideia do um povo sem memória não é um povo livre, o lema resistir, ocupar e transformar, e na contra capa eu coloquei uma ideia que é é preciso lembrar o passado para entender o presente e construir o futuro. Então, acho que é isso que a gente tenta traduzir aí. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.